Galera, bom, hoje a gente vai passar uma técnica bem bacana aí e é de um problema comum que acontece muito aí nos cavalos das galera aí que é o pescoço invertido, então hoje a gente vai passar um exercício bem bacana aí que vocês vão ter resultado no mesmo dia, vou passar pra vocês porque isso acontece e qual tipo de cavalo que isso é mais frequente em acontecer, que é o pescoço invertido, porque depende da raça também né, como a raça do árabe, o paulista ele já tem a tendência de levantar muito a cabeça né, andar com a cabeça muito em pé o cavalo que levanta a cabeça, ele começa a fortalecer essa região do pescoço ele fica com o pescoço invertido e começa a ficar forte essa região aí que ele se apoia ali, e acontece muito isso com o cavalo que são muito calorentos e andam muito apoiados na boca então gente, a gente vai passar esse exercíciozinho bacana pra vocês aí hoje vocês vão consertar o cavalo de vocês, e vocês vão gostar muito então esse outro aqui, a gente não tem esse problema porque a gente já faz a doma dele já flexionando né a gente pede muito flexionamento de pescoço e a gente vai explicar pra vocês os exercícios que devem ser feitos pra melhorar então galera, aqui ó são as coisas que eu gosto de usar pra fazer esse exercício isso vocês podem fazer em casa né, galerinha aí pode fazer em casa na hora do almoço porque esse exercício é feito com o cavalo parado eu vou botar essa barrigueira aqui ó o que que eu fazia porque eu tô passando essa técnica pra vocês e falo que o resultado é imediato porque eu já peguei muito cavalo ruim, muito cavalo ruim então antes de mexer com o cavalo eu tinha que trabalhar em outra área eu deixava o cavalo nesse exercício em casa e saia pra trabalhar e minha esposa que depois fazia a manutenção dele tirava pra mim né, que eu vou explicar pra vocês vocês vão ter um forrinho aqui ó isso aqui é um travessãozinho, uma barrigueira se vocês tiverem um desse em casa vocês deixam a barrigueirinha apertada aí todo dia vocês vão fazer esse exercício que eu tô passando pra vocês 40 minutos a 1 hora não monta nesse cavalo porque o resultado é imediato vocês vão ver o cavalo de vocês encaixadinho e vocês já vão querer sair no mesmo dia andando no cavalo ele vai inverter o pescoço de novo porque é muito recente, ele não tá entendendo o que que é pra fazer porque parado é uma coisa, montado é outra porque o que que ele inverte o pescoço? é a coluna se você afundar a coluna do seu cavalo aqui ó o que que acontece? ele afunda a coluna, inverte o pescoço e põe os pés pra trás então o cavalo quando ele inverte a coluna ele levanta a cabeça e bota os pés pra trás nessa que ele bota os pés pra trás ele vai inverter a coluna e vai subir o pescoço então vai ter que ser feito o exercício pra corrigir a posição da cabeça e vai ter que fazer o exercício flexionando o cavalo pro lado o pescoço e as costelas dele mas é o que a gente fala é um palavreado muito técnico flexionamento de nuca mover garupa posterior embaixo da massa levantar a costela mas é coisa simples a gente vai passar pra vocês hoje aí que é muito simples se vocês tiverem na casa de vocês um um rabicho desse de arreio né que eles usam muito pra ir na serra com o animal vocês vão utilizar esse rabicho porque eu gosto de usar o rabicho que eu vou te falar porque toda vez que ele dá lá na boca dele que ele tenta inverter o pescoço o rabicho vai encolher a traseira dele repara ali irmão ó vocês veem que quando ele der lá pra inverter o pescoço sai a intenção do cavalo ó ó você vê que ele encolhe a garupa então quando ele der pra subir o pescoço isso aqui vai causar uma pressão vai fazer ele entrar com o posterior e levantar a coluna pra gente é muito importante vocês fazerem o exercício mas conhecer deixa eu mostrar aqui em cima pro pessoal aqui ó tá vendo esse travessãozinho eu adaptei uma argola aqui e vou passar as rédeas por aqui vocês vão ver o resultado aí incrível e é muito importante vocês fazerem o exercício e conhecer qual é a função do exercício que as vezes você vê o exercício sendo feito mas vocês querem praticar ele em outra área e aí ele acaba atrapalhando o processo do que você quer fazer o que a gente tá falando hoje aqui é pescoço invertido né muita gente que tem cavalo com o pescoço lá em cima invertido é feio porque o cavalo quando ele anda reunido tudo encaixadinho é bonito de se ver e hoje vocês vão resolver esse problema aí pra galerinha que segue a gente aí esse exercício é top isso aqui ó é um corinho que eu uso deixa eu mostrar esse corinho me acompanha há muito tempo é o bocal de couro que eles falam pode ser usado uma coleirinha de cachorro ele vai ficar na barra do cavalo embaixo da língua porque eu gosto de usar isso e não gosto de usar abridão mas depois que passar pra esse corinho vocês podem botar a embocadura que o cavalo vai ceder a nuca vai ficar encaixadinho aí eu gosto de usar o corinho pra não abalar os dentes não dar pancada nos dentes porque o cavalo reage muito esse corinho ele é macio ele não vai atingir os molares e se teu cavalo tiver dente de lobo não vai acontecer isso que o cavalo fica reagindo com a boca esse corinho corrige muito o cavalo já corrigi muito o cavalo com esse corinho aqui vamos mostrar a gente bota aqui ó eu vou botar aqui ó por debaixo da barra por debaixo da língua e vou apertar ele aqui ó eu gosto muito desse corinho eu já consertei muito o cavalo por que eu tô falando isso? porque eu sempre negociei cavalo sempre peguei cavalo as vezes um cavalo até bom mas é todo desorganizado de rédea é todo ruim então vamos pegar aqui ó essas biqueirinhas da rédea e vai passar aqui ó por dentro do bocal por dentro do bocal aqui ó por debaixo da barbela são dois que eu uso ó então uma pra cada rédea ó deixa eu desatar a rédea aqui rapidinho esse exercício é pro cavalo ceder a nuca né ele vai puxar aqui ó ele vai entrar com o posterior embaixo da massa deixa eu mostrar aqui onde botou aqui ó no rabicho né eu botei ele ali no rabicho só que essa rédea minha ela já tá ela já tá curta ó ela tá curta ó ela tá grande mas ó vocês podem ver ó que aqui o cavalo vai encaixar a nuca ó ele vai aprender o cavalo de vocês vai aprender a ficar nessa posição ó então o pescoço que era invertido passou a ficar flexionado então o cavalo de vocês ele vai aprender a ficar nessa posição mas por que eu tô falando pra vocês não tocar pra frente não ir pra frente porque quando você montar ele vai lembrar daquela posição favorável pra ele de conforto que ele já aprendeu que era ficar invertido então vocês vão regular nessa altura aqui ó não pode apertar muito né o cavalo tem que ficar flexionado mais ou menos nessa posição aí ó você não pode encostar a boca do cavalo aqui no peito e nem pode deixar muito frouxo assim tem que deixar ele flexionando então você flexiona de acordo com o que o cavalo tá pedindo porque hoje você regula um pouquinho e amanhã você flexiona um pouquinho mais essa rédea passando aqui no rabicho ó é o que eu falo é porque esse cavalo ele não tem o pescoço invertido então ele tá bem encaixadinho mas o de vocês essa rédea vai ficar bastante esticada então galera depois que o seu cavalo estiver bem encaixadinho vocês vão trabalhar aqui ó a lateral ó lateral direita e lateral esquerda ó porque aqui que flexiona quando a gente ganha essa lateral aqui ó eu falo pra vocês quando a gente ganha lateral a nuca já vem entendeu mas como o cavalo de vocês já tem o pescoço invertido eu tô indo direto no pescoço mas o ideal o correto quando a gente tá domando o cavalo quando a gente tá domando um potro a gente já trabalha porque quando o cavalo não tem o pescoço invertido caso o potro de vocês não tenha o pescoço invertido pra galera que já tá mexendo nos potros aí o exercício correto de se fazer é aqui ó de baixo pra flexionamento de pescoço e nuca que a nuca ela já vem no automático quando você tem isso aqui ó puxou um pouquinho aqui tu agradece o cavalo e solta as rédeas puxou um pouquinho pro outro lado você já agradece aqui é claro que o cavalo de vocês o máximo que ele vai ir até aqui ó ele não vai mais do que isso porque ele não sabe mas tu pega e solta você pega e solta aí pega pro outro lado um pouquinho e solta daqui a pouco você tá pegando aqui ó e solta aí vai pro outro lado ó você pega e leva até lá ó flexionando ele depois olha a facilidade que tem de nuca ó aqui já vem no automático a nuca do cavalo então fica numa posição bonita e o couro não atinge o couro o bocal de couro ele não vai atingir o dente de lobo então galera vocês só podem montar nesse cavalo quando você estiver essa lateral aqui ó que ele estiver fazendo bem essa lateral ó estiver fazendo bem a lateral aí você pede a nuca dele andando ele já vai ceder você alivia ó puxou cedeu alivia puxou cedeu alivia então fica fácil do cavalo entender depois que você ganha o flexionamento lateral é claro que também depois que tiver evoluído né como você entra com as pernas levantando a costela geralmente esses cavalos não param direito são duro de boca porque eles tem a coluna invertida né então inverte a coluna inverte o pescoço o pé de vez de esbarrar o cavalo o pé vai pra trás né porque sela a coluna sela a barriga ali o pé vai pra trás a cabeça pra cima então geralmente isso acontece um cavalo que ele é muito queixudo a galera fica andando apoiado na boca então a única saída que ele tem é inverter mesmo mas se vocês fizer esse exercíciozinho bota esse corinho amarrado aqui ó no cavalo de vocês 40 minutos todo dia no primeiro dia seu cavalo já vai encaixar assim vai ficar encaixadinho só que pra vocês montar nele eu não aconselho montar enquanto vocês não tiverem essa lateral aqui ó quando seu cavalo estiver cedendo o pescoço aqui ó quebradinho pros dois lados aí vocês podem sair montado e o cavalo de vocês vão sair encaixadinho então esse exercício vai te trazer o resultado incrível aí pra galera que tem cavalo com o pescoço invertido pode ter certeza que o cavalo vai se consertar sozinho porque aqui ele vai se achar na posição correta igual tá aqui ó isso que vai acontecer com o cavalo de vocês aqui deixa eu puxar isso aqui vai acontecer com o cavalo de vocês só que é o que eu falei vocês não podem apertar deixar o cavalo sem recurso né vai ter que flexionar ele ele mesmo vai se achando o que que eu faço aqui ó é deixar o cavalo solto na baia ali ó deixa ele solto ele mesmo já vai se achando ele tem espaço pra ele andar e flexionar dessa forma aí vocês vão consertar o cavalo de vocês e o pescoço que era invertido vocês já vão ensinar o cavalo a trazer o pescoço pra baixo no automático ele já vai jogar a coluna pra cima e entrar com o posterior embaixo então vai ajudar bastante vocês não não vão ter mais cavalo com o pescoço invertido e respeito o tempo do animal também gente é 40 minutos uma hora no máximo vocês podem deixar o cavalo lá quietinho hoje amanhã vocês colocam de novo quando vocês montarem vocês vão ficar impressionados que o cavalo já vai se encaixar mas ele não está preparado pra andar dessa forma porque tem que trabalhar a lateral dele né vai sempre trabalhando a lateral quando você sentir que o cavalo de vocês estão bem levinho ó pegou aqui levinho pegou aqui levinho ó aí vocês vão e pedem a nuca vocês começam a pedir a nuca ele mesmo já começa a ceder a nuca ó e lembra quando você estiver montado apertou ceder a nuca vocês afrouxam e o resultado aí vai ser incrível a galerinha que segue a gente vai gostar muito dessa técnica que a gente passou hoje pra vocês valeu galera um abraço aí do cavalo da mão tchau 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 gente até a próxima tchau tchau tchau